Carol, deixa eu aproveitar você para falar sobre um outro assunto. Deixa eu ver como está o nosso tempo, porque eu não vou esticar muito hoje com você. Eu quero só aproveitar e falar sobre um assunto bem basicão que nós já falamos, mas faz tempo que nós não repetimos. Os brasileiros que moram aqui, vamos falar de modo geral. Brasileiros independentes que são turistas, estudantes ou investidores. As pessoas que moram aqui e geram rendas aqui, mas não saíram do Brasil totalmente, que tem um nome que você fala para isso. Como é o nome? Quando você fala que vai morar para cá e não vai... Aí teria que fazer a saída definitiva. Isso é um ponto muito brasileiro, acredito, que agora que não fez a saída definitiva irá fazer. Então, isso que eu queria falar. Explica para nós, pessoas comuns, que não somos super investidores, classe média, que está na luta aqui, que tem um negocinho. Quando você faz os nossos impostos aqui, tem que fazer no Brasil também, correto? Eles trabalham junto... Tem que ter residentes fiscais no Brasil, sim. Tem que replicar todas as receitas existentes aqui e lá. Só que dentro dessa regra antiga que eu te disse, somente se efetivamente recebido. Então, por exemplo, aquele cara que tem uma LLC. Se o dinheiro não foi distribuído para ele, ou seja, ele não levou do Brasil, não repatriou, antes da MP, ele não era tributado. Ele só era tributado quando ele recebesse esse lucro. Então, a grande mudança é essa. Mesmo não distribuindo, mesmo você reinvestindo o lucro dentro da empresa ou o lucro ficando parado ali, você vai ser tributado. Então, o lucro vai ser tributado antes de você tê-lo nas suas mãos. Então, o fato de o lucro ter sido gerado, ele já vai ser tributado. Uau! E como que faz, para quem quiser fazer essa mudança que você falou, que é mudança de residência, como fala de novo? Saída definitiva do Brasil. Isso. Qual que é o processo desse? O que impacta negativamente na minha vida? Então, pela legislação brasileira, toda pessoa que sai do país com a intenção de residir mais de 183 dias fora, e ela tem até o próximo ano, quer dizer, eu saí do Brasil dia 2 de março de 2023. E eu sei que eu vim para os Estados Unidos, que eu vim com o Green Card e não vou mais voltar. Então, eu tenho até o final do ano para fazer um aviso. Falar, olha, Receita, eu vou fazer a minha saída definitiva o ano que vem. Então, quando eu entregar a minha declaração, vai ser a minha última declaração. Então, isso seria o processo correto que todas as pessoas que abandonam o Brasil para vir morar aqui ou em qualquer outro lugar, deveriam fazer. Então, o porquê que as pessoas não fazem? Porque no Brasil existe ainda uma certa dificuldade, por exemplo, para um não-residente ter conta bancária. Então, existem contas para não-residente, só que essas contas têm um custo alto de manutenção. Aquele não-residente também, que é sócio de uma empresa, para que ele possa continuar nessa sociedade, ele tem que ter um representante fiscal. E muitas vezes a pessoa não tem um representante fiscal, não tem uma pessoa que quer se colocar nessa situação. Então, esse o maior motivo é conta bancária, empresa e aplicações financeiras, que não são todas as aplicações financeiras no Brasil que você pode fazer sendo não-residente. Mas é possível fazer a residência. Então, é se planejar, ter uma pessoa que vai ser o seu representante fiscal, já ter informação em relação a quais bancos permite que você tenha conta sem pagar uma taxa de administração tão alta e evitar esse enquadramento dentro da nova MP. Tchau, tchau.